1, 2, 3. Olá, nós somos o Chalto, estamos a gravar o nosso segundo álbum e dia 27 de junho vamos parar de o gravar só para ir ter convosco aí a Lousada, ao Festival da Juventude. Estamos muito contentes, vamos partilhar o palco com muito boa gente, como os Octopus, por exemplo. Por isso, venham, tragam tudo o que costumam levar para os concertos e também as coisas que não costumam levar, tipo um golfinho insuflável. Pá, sentam-se à vontade, sentam-se em casa, tá? Já, um golfinho. Aquele beijo.